São nessas celas em que as pessoas detidas em flagrante ficam encarceradas na Delegacia Regional de Xancherê. Cada uma delas possui cerca de 10 metros quadrados, com duas camas de concreto e privada. A água para tomar banho vem por meio de um cano, sem chuveiro, e a ventilação também é restrita. Os presos deveriam ficar trancados aqui provisoriamente, até que fossem encaminhados para outras unidades. Mas nos últimos dias, eles estão tendo que ficar nessas condições por muito mais tempo. É um cubículo que não tem colchão adequado, não temos cobertas adequadas, é um pequeno cobertor. Não temos alimentação, não temos um lavado ou bacio, tem simplesmente um vaso sanitário, não tem contato com o sol. Então ele foi feito provisório e nós não podemos fazer com que esse provisório se torne água definitiva. Porque se já foi interditado o presídio regional, porque devido a superlotação, estava trazendo transtornos aos apenados, mantê-los aqui nesse cubículo, a situação vem agravar ainda mais em relação ao preso. A história começou em 2014, quando a Defensoria Pública do município realizou uma ação civil pública, determinando que o presídio regional de Xancherê fosse interditado. Isso aconteceu por vários motivos. A principal delas foi a superlotação. Em celas com capacidade para duas pessoas, estavam mais de cinco. Depois, pela insalubridade da cozinha, falta de iluminação e infiltrações, risco de incêndio e risco de contaminações. Só que paralisar as atividades não é tão simples assim. A unidade recebe detentos de várias cidades da região. Por isso, uma nova liminar foi expedida, determinando a interdição parcial do local. Ou seja, o presídio só poderia receber presos provisórios, aqueles que ainda são considerados suspeitos dos crimes. Só que isso não aconteceu. Durante dois anos, a unidade continuou recebendo todos os presos. Até que em maio desse ano, veio a sentença. A liminar agora, ela limitou a entrada dos presos de crimes mais graves. Hoje, só pode entrar no presídio regional de Xancherê presos provisórios e temporários que tenham cometido crimes mais graves. Quais sejam os crimes contra a violência doméstica, relacionados à violência doméstica, crimes de homicídio simples, os crimes hediondos e os crimes de roubo. Todos os presos que não tiverem cometido esse tipo de crime não podem mais estar entrando no presídio regional de Xancherê. Com a medida, o problema da superlotação parece estar próximo de ser resolvido. Mas, segundo o delegado regional, existe uma classe de presos provisórios que não se enquadra nas regras da medida, não podendo assim serem encaminhados para o presídio. Os crimes de médio potencial ofensivo, com pena de até quatro anos em abstrato, são todos afiançáveis e a competência para habitar a fiança é da autoridade policial, do delegado. Ocorre que há um outro grupo de delitos que a pena vai além de quatro anos, que só pode ser afiançado pelo juiz, preenchendo, evidentemente, as demais circunstâncias da fiança. Este é o problema que nós temos, porque esses presos, por decisão do doutor juiz corregedor, o presídio não pode recebê-los. E nós temos que segurá-los num cubículo aqui, totalmente inadequado, que é uma cela para presos provisório, qual seja o tempo necessário para tu formalizar os autobusórios em flagrante. E a pergunta que fica é para onde levar esses presos? Pergunta que ainda está sem resposta. Não há um local apropriado para eles. E olha que o problema ainda parece estar longe de ser resolvido. Segundo Antônio, uma possível solução momentânea até foi levantada, que seria a prisão domiciliar. Uma alternativa simples, mas muito arriscada. O que está sendo feito hoje? Quando alguém é preso, a prisão dessa pessoa é informada ao sistema do DAP, que é o órgão que cuida do sistema carcerário do Estado. E aí, para que o DAP forneça um local, para que aquela pessoa seja alocada, seja presa provisoriamente. Se não vem essa resposta do Estado para um local onde esse preso vai ficar, aí está sendo, então, concedida a prisão domiciliar para o preso, que ele vai poder ficar esperando o processo em sua própria casa, com algumas regras, com algumas limitações de saída da sua casa. E até que uma solução eficaz não seja encontrada, as pessoas que forem presas em flagrante terão que passar os dias encarceradas nas celas da delegacia, com alimentação, colchões e cobertores improvisados. A responsabilidade de quem? DAP. Mas o DAP não se manifesta, o problema não é do delegado, o problema não é do doutor juiz, que cumpre seu mistério, o problema não é nosso, o problema é que o DAP não se manifesta, não diz para onde que nós temos que levar os presos, e nós ficamos com o problema. E aí